Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui legal Seguinte, no vídeo de hoje, galera, vou mostrar aqui um brinquedo novo Uma coisa bem divertida aqui que eu comprei esses dias, recentemente Que é um bastão de bolhas, olha só Olha só, um bastão de bolhas Vou mostrar aqui como é que ele funciona Primeiro você abre, aí tem esse negócio aqui, ó Aqui dá pra não derramar Se colocar tudo não, acho que isso deve tá bom Agora eu vou mostrar como é que funciona É um bastão de bolhas Faz umas bolhas bem grandes Mas ainda não sou muito bom com ele não Vamos ver o que é que dá aqui, né Tá assim, né Primeira bolha, né Acho que esse vídeo aqui vai ficar bem legal É que eu tô fazendo assim Meio que Pensando que não vai pegar na câmera Vou fazer aqui com calma Não tá Parando as bolhas Acho que eu tô fazendo muito rápido, muito forte, sei lá Não tá pegando, mas Não dá pra tentar fazer alguma coisa Fazer um muro de bolhas Não sei como é que ficou Mas vamos tentar fazer uma bolha grande Essa ficou um pouco maior Mas ainda não dá pra mim pegar o celular e gravar Essa que tá caindo aqui no chão Mas acho que hoje vai ficar bem legal O vídeo vai ficar maneiro Espero que eu esteja pegando o áudio Hã? Que maneiro, né Acho que eu tenho que fazer mais Eu acho que eu tenho que fazer Não sei se tá pegando o áudio Mas eu acho que sim Se não tiver também não tem problema não O importante aqui é as bolinhas As bolhonas, né Olha como é que fica Aí aperto esse botão aqui Então eu tava pensando aqui, olha Esse vídeo provavelmente não vai ficar tão legal assim Porque a câmera eu não posso pegar ela aqui pra mexer Porque se não Porque eu tô gravando com o celular Então depois não vai Provavelmente não vai dar certo Depois de, sei lá Ó, eu tô pensando em trazer algumas brincadeiras aqui Algumas coisas bem divertidas, sabe? Tipo esses brinquedos aqui, por exemplo Não só de bolha, mas Uns assim, de bolhas É E tem vários outros brinquedos Então Seria bem divertido A gente podia até Construir uma rampa Pra Tentar Usar um carrinho de controle remoto Ou os carrinhos da Hot Wheels Enfim Desculpa, mas é que meus amigão ali Aquele lá Aquele ali Tava latindo muito Bom, olha só Eu quero trazer algumas brincadeiras aqui Bem legais aqui Vou fazer mais algumas bolhas Mas antes Eu vou terminar de falar aqui Eu quero trazer algumas brincadeiras bem legais aqui A gente pode fazer várias brincadeiras legais aqui Vai ser bem divertido Seria bom se aqui tivesse um gramado Mas não tem Pelo menos não mais Então A gente pode fazer umas brincadeiras bem legais Tem um lugar que tem grama Que perto aqui Que lá seria legal Pra gente fazer umas coisas bem divertidas aí Talvez uma piscina Não sei Então Fica com aquelas bolhas aí Vamos ver se eu consigo fazer mais umas bolhas Vamos fazer umas três tentativas aqui Se não der certo Acho que eu tô fazendo aqui muito forte, sabe? Mas não vai não Bom, vou guardar aqui agora Mas antes eu vou deixar aqui Então É isso que eu tô pensando em trazer A gente pode trazer umas brincadeiras bem legais aqui Umas coisas bem divertidas mesmo Peraí que Pra enquadrar aqui no No ângulo aqui Então Posso fazer umas brincadeiras assim Bem legais Assim bem Alguns brinquedos assim Da hora Divertido Talvez diferente Não sei se vocês já viram um desse aqui Se vocês já viram um desse Um bastão de bolhas assim Comenta aqui Então compartilha o vídeo Se inscreve Faz tudo aí Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Eu vou fazer outro vídeo agora Talvez E um desafio da garrafa Jogando assim, sabe? Viscar em pé Vamos ver o que eu consigo fazer Até a próxima Falou É nóis E um desafio da garrafa